A equipe da Força Tática prendeu um foragido da justiça neste último dia 20 por volta das 21 horas e 30 minutos. Durante o patrulhamento ostensivo móvel pela avenida São Sebastião no bairro Tancredo Neves em via pública, a equipe se deparou com o homem em atitude suspeita e, ao realizar a abordagem, constatou-se que o mesmo estava sendo procurado pela justiça, condenado pela prática de estupro. Diante da situação, o mesmo foi apresentado na central de flagrantes para as providências legais e cabíveis serem adotadas. Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade, Roraima.